Música Nós aprovamos na noite de hoje, né, esse projeto de grande importância para a nossa cidade. Manhã Sul sai novamente na frente como uma pioneira, aonde vem aí aprovar uma lei para regularização dos chacreamentos em nossa cidade. Isso dará direito a cada proprietário, né, de ligar a sua energia elétrica, de poder construir a sua casa e residir nela, né, que é o desejo, o sonho de cada um, que assim compram a chácara com esse intuito. E dos chacreadores, de providenciar no momento, eles vão poder fazer novas chácaras também para poder atender aí a população que interessa em ser proprietário. Então, deixo o meu parabéns, né, ao nosso presidente da casa, Juninho Linhares, ao vereador José Rolinha pela iniciativa, né, e fico muito honrado, muito satisfeito de ter assinado juntamente com eles, esse projeto de grande importância para o nosso município. Apresentei hoje uma indicação, até solicitada por alguns funcionários da Secretaria de Obras, em relação às marmitas, né, que eu estou pedindo ao Executivo Municipal que faça um estudo para que possa fornecer para o servidor da Secretaria de Obras, ao invés de marmitas diárias, fornecer para ele o vale-refeição no final do mês, assim como já é feito com os trabalhadores do SAAI, né, que nós votamos e aprovamos nessa casa o plano de carga e salário do SAAI e nele foi incluído esse item, né, então eu estou fazendo aí um apelo à nossa prefeita, né, que o mais breve possível possa fazer esse estudo, porque, segundo os próprios funcionários, tem desperdiçado muitas marmitas, né, então assim, de uma forma que eles recebessem o vale-refeição, eles poderiam levar a sua própria marmita, ou comprar o cardápio que eles quisessem em relação a isso, então eu vejo isso de grande valia, conto com a nossa prefeita para poder atender isso aí. Fiz também, para a minha comunidade Vila Nova, a indicação do calçamento da rua Darcy Gomes, né, que é o final da rua Silvério Dutra, apresentei uma indicação para que fosse feita também a extensão de rede, né, de baixa e alta tensão na rua José Lourenço Rodrigues, que dá acesso ao loteamento Vila Real, né, lá em Vila Nova. Lá até tem a luz, mas ela não dá condições para os moradores que estão fazendo as suas ligações lá. Então fiz essa indicação, né, que inclusive tem aí a participação do vereador Rodrigo, juntamente comigo, para que a gente possa levar aí um conforto melhor para aqueles moradores daquela localidade. Tchau!